É! Não, o negócio é mostrar a carne, né? Nem precisa mostrar eu, é a carne. Dá uma olhadinha. Super prático, tem sempre o açougue cheinho, cheinho. Levanta a filmadora lá e só mostra aqui. O Jean tá com a mão na faca, olha lá, ó. Ó, tá preparando um corte especial. O cliente chegou aqui e disse, ó, daqui 10 minutinhos tô passando pra pegar. E ele já tá preparando. Agora vamos rolar. Primeiro mostra a padaria. Super prático, que tem mais de 23 mil itens à sua disposição. Tá aqui, ó, compra com economia. Excelente atendimento, ambiente climatizado. Olha a mercearia aí. Tem de tudo, também tem a parte da adega. Essa loja é muito bacana para a sua compra rápida, um pouquinho antes da van, na Avenida Brasil. Um atendimento familiar. Tudo que você procura tá aqui no Super Prático.